Salve, galera! A gente tá começando mais um Giro da Semana em Guarulhos. Dessa vez com o modo quarentena ativado. E Camila, a gente começa esse Giro da Semana com um pedido que também é um alerta. Quem puder, por favor, fique em casa. Exatamente. Cumpra todas as orientações de higiene e cuide dos idosos. É isso aí, minha gente. E pra você ficar bem informado sobre todas as ações que estão acontecendo na cidade no combate ao coronavírus, a gente começa falando do que, Camila? Rita, o Centro de Combate ao Coronavírus GRU, o nosso 3C GRU, a unidade de triagem para atendimento de pessoas com suspeita de terem contraído o vírus, foi oficialmente aberto na tarde desta sexta-feira, dia 27. Esse, Camila, é um complexo que é uma espécie de hospital de campanha que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A triagem será realizada no sistema Drive-Thru. Teremos um espaço para o atendimento com os carros e também, do outro lado, um atendimento aos pedestres. A triagem vai ser feita, então, todos os dias das 7 às 19 horas. Isso, Rita. O espaço que faz parte do Comando de Defesa contra o Coronavírus ocupa uma área de 5 mil metros quadrados ao lado do clube do CECAP. E nesse complexo, que tem 3 mil metros de área construída, então, ela inclui tendas, carretas, ônibus e espaço para o estacionamento das ambulâncias. A estrutura, né, conta inicialmente com 71 leitos, sendo que 10 para emergências com respiradores na UTI e mais 4 da sala vermelha para os casos mais críticos, além de tomógrafo e também ultrassom. Exato. E você que está com suspeita de coronavírus, indo a essa unidade nos ajuda a desafogar os hospitais e a reduzir o risco de transmissão em outras unidades. Continuando. Justamente. E os números mostram, né, Camila, que essas medidas que estão sendo adotadas, elas já estão impactando nesse crescimento desenfreado de contaminados pelo coronavírus. Ou seja, as medidas estão, sem dúvida nenhuma, orientadas pela ciência, trazendo bastante resultados. É verdade, Rita. E o prefeito Guti anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 26, que o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, atendeu a pedidos da prefeitura em relação ao aeroporto. Então, a partir desta sexta-feira, né, todos os passageiros, tanto no embarque quanto no desembarque, eles passarão por um bloqueio sanitário. O aeroporto, então, será o primeiro, né, atendimento, a fazer esse primeiro atendimento com a medição da temperatura corporal. E aí, havendo necessidade, as pessoas serão encaminhadas para o tratamento. Muito mais seguro, né, Rita? Justamente. E por meio da ação conjunta entre as Secretarias de Assistência Social e de Saúde de Guarulhos, tem sido intensificada a prevenção ao coronavírus junto à população em situação de rua. Uma das ações, né, dentro de todo esse pacote de medidas que estão sendo tomadas no combate ao coronavírus, Camila, relacionada às pessoas em situação de rua, é a implantação de mais um serviço de acolhimento institucional adulto masculino, dessa vez na região central, que começa já a operar na próxima semana. Então, durante a pandemia do coronavírus, haverá um espaço junto a este equipamento para a acomodação dos usuários que serão encaminhados pela Secretaria de Saúde. Afinal, é algo que pode afetar a todos, né? Com toda certeza. Bom, agradecemos você por nos acompanhar até aqui. E juntos, seguindo todas as orientações e utilizando os serviços da Prefeitura, nós podemos, sim, passar por essa fase de modo breve, o mais rápido possível. Lembrando e fazendo sempre o apelo, né, para você que puder, fique em casa, tome as suas medidas preventivas. Caso não possa, tenha que se deslocar para o trabalho ou alguma outra coisa, por favor, lave sempre as mãos, faça uso do álcool gel, tome as suas medidas preventivas. E para ficar sabendo de todas as ações, que são muitas ações, que estão acontecendo aqui na nossa cidade com relação ao enfrentamento e o combate ao coronavírus, acesse guarulhos.sp.gov.br barra coronavírus e siga, né, as páginas e oficiais da Prefeitura nas redes sociais para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo por aqui. O giro da semana vai se encerrando, né, Camilinha, no modo quarentena ativado. Isso mesmo. Cuidem-se. E na próxima semana, a gente está aqui de novo com vocês. Até lá. E na próxima semana, a gente está aqui de novo com vocês.